A paz do Senhor, meus irmãos! Aqui é o Jefferson. E aqui é a Suelen. E hoje nós estamos aqui, um vídeo novo aqui no canal, um medley. E que Deus venha abençoar o seu dia, a sua semana, a sua vida, através dessas canções. Mas antes de tudo, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, ative o sininho para as notificações e nos siga no Instagram, arroba Jefferson Suelen Oficial. A gente posta muita coisa exclusiva lá. É verdade, até a senhora Suelen virar a opa e derrubar ela no chão. Isso aí, não fala. Mas é isso aí, nos siga lá, curta a nossa página no Facebook também, Rumo ao Altar. É isso aí. E ó, por favor, gente, nos ajude a chegar aqui aos 100 mil inscritos. E nós precisamos de você. Então, chama o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, faz uma conta para o cachorrinho. Chama todo mundo. Se inscreve todo mundo aqui, curta esse vídeo e vai ser bênção de Deus. Isso aí, vamos lá. A poder no nome de Jesus Aleluia A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Para cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar, cadê as quebrar É glória pra sempre, amém Deus é o reino, Deus o poder e tua É glória pra sempre, amém Que se abra os céus, o teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram, o teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande em Deus Aleluia! Glória a Deus, é isso aí Nós esperamos que você tenha gostado Compartilhe com seus amigos Mande pra todo mundo esse vídeo Seja abençoado Bye, bye